Então Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noites de frio Dia no ar E um mundo estranho Pra me segurar Meu mundo você é quem faz Música, letra E dançar Tudo em você É por gás Tudo você é Quem lança Lança mais e mais Só vou te contar Um segredo Não nada Nada de mal Nos alcança Pois tendo você Meu brinquedo Nada machucar Nem cansa Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noites de frio Dia no ar E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de novo Que eu faço É bem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seu braços E a gente faz Um país Um país Enquanto De novo Se inscreva no canal Se inscreva no canal